Eu sou Sidney Cantalice do Divulga Remisio e Região e hoje eu estou no centro da cidade de Remisio para mostrar para você uma das lojas mais tradicionais e materiais de construção aqui na cidade de Remisio. Vem comigo! Estou em Gilberto Construções. Aqui você vai encontrar tudo para reforma ou construção. A CIDADE NO BRASIL Aqui você vai encontrar tintas Super Colors para interiores em várias cores para deixar sua casa ainda mais bonita. Aqui você também encontra toda a linha de tintas Verbrase para interiores, rosco, para exteriores, semibrilho e também para pisos. Além das tintas Verbrase, esmaltes de teto e também você vai estar encontrando aqui a base d'água. Aqui você também vai encontrar vários modelos de luminárias embutido e também sobrepor de LED para dar aquela economia aí na sua energia. E você vai encontrar refletores para exteriores de LED em color e também em várias cores. E refletor solar que não precisa de energia elétrica e já vem com a placa solar. E para você que é pedreiro, você vai estar encontrando bandejas aqui da Forteleve, nas cores branca e também azul. E eu vou mostrar para você que ela é bem resistente. E você já sabe, precisou de material para sua construção? Vem para Gilberto Construções. A loja aceita todos os cartões de crédito e a vista tem desconto. E você também vai estar encontrando aqui a entrega mais rápida para Remis de região. Fica localizada na rua José Laureano, no centro da cidade de Remis de região. Organização Gilberto e Família. E você já sabe, para ficar por dentro das novidades, é só curtir a nossa página no Facebook e seguir o nosso Instagram. Arroba divulga Remis de região. Divulga Remis de região, deixando sua marca e evidência. Música Música Música